Uma ação policial de combate ao tráfico de entorpecentes resultou na prisão de um homem no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. Na casa onde o suspeito estava, pedras de craque e arma de fogo foram apreendidas. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo. Sávio? Pois é, Saulo. Esta ação da polícia foi realizada nesta terça-feira ali no bairro Palmeiras e terminou com a prisão de um jovem de 21 anos. Essa ação aconteceu após uma denúncia de que esse rapaz estaria guardando dentro de uma casa drogas e também armas de fogo. A polícia militar passou a monitorar o endereço onde esse jovem estava morando e flagrou o momento em que ele entrou dentro da casa de uma forma muito apressada, muito suspeita, carregando uma sacola em suas mãos. Os militares então decidiram fazer uma abordagem, fizeram um cerco ao redor desse imóvel e durante uma conversa com a dona da casa, que disse que alugou um dos quartos do imóvel para esse rapaz e não sabia o que ele guardava lá dentro, os militares flagraram o momento em que ele estaria jogando fora um material ilícito por uma das janelas. A polícia entrou então dentro da casa e fez a abordagem a esse suspeito de 21 anos de idade. Com ele foram encontradas ali uma porção de maconha e dentro da casa os militares encontraram ainda pedras de craque, cocaína, outras porções de maconha, materiais usados no embalo de drogas, uma pistola e também munições de arma de fogo. Esse rapaz foi preso e levado para a delegacia de governador Valadares com o material apreendido. Eu volto com você, Saulo.